Neste sábado, dia 3, o PSF3 está promovendo uma ação de vacinação de reforço contra a Covid-19 para toda a população de Alto Garças. Dia 3 de dezembro, no próximo sábado, aqui no PSF3, que está localizado em novo endereço, próximo à Praça da Feira, a gente vai estar aqui para realizar uma campanha de vacinação contra a Covid-19 com foco nas doses de reforço. Por quê? Porque muita gente tomou a primeira e segunda dose, mas não veio tomar a dose de reforço até hoje. Nós sabemos que a Covid-19 está voltando outra vez, então o Ministério da Saúde está alertando a população para que façam as suas doses de reforço para evitar maiores problemas. Então eu convido toda a população de Alto Garças para estar comparecendo aqui no próximo sábado, das 13 às 18 horas, para realizar a vacinação. Quem tomou a vacina de uma empresa pode tomar de outra? Como é que funciona? O reforço, sim. A primeira e a segunda dose tem que ser do mesmo laboratório de fabricação. Qual que é a idade mínima? Para o reforço, 12 anos, mas a vacinação da Covid já é a partir de seis meses, né? A partir de seis meses já pode tomar a primeira dose. A gente está fazendo de forma gradual, agora que está começando a vacinar as crianças dessa faixa etária. Está tendo mais uma onda de volta agora, aqui no Mato Grosso, alguns casos aconteceram. Aqui em Alto Garças, como que está a situação? No momento, a gente está com dois casos registrados no município, só que após esse período de pandemia, a gente observou que os sintomas da Covid estão bem leves, né? A vacina ajudou muito nisso. É por isso que a gente reforça o Covid e pede que a população venha, porque, assim, quanto mais a população estiver protegida, melhor para nós. Melhor para a própria população e melhor para nós, profissionais de saúde também.